E aí, gurizada, beleza? Alex aqui. No vídeo de hoje eu trago pra vocês Helm Royari, Meta Royari em terceira pessoa gratuito, que está disponível na Steam. Esse jogo que ficou bem popular aí nas últimas semanas, se não me engano ele lançou pro público faz um mês ou quase isso. Esse gameplay que vocês estão vendo, ele é de umas três semanas atrás, numa live que rolou lá na Twitch. Então, se tu for jogar o jogo agora, eu recomendo pro que joguem, porque é muito divertido. Ele vai estar diferente, porque ele já recebeu várias melhorias, rebalanceamentos e etc. E vai continuar recebendo, porque ele ainda se encontra em Alpha. E é um jogo que na minha opinião tem muito potencial aí pra crescer. Esse jogo é uma opção pra quem curte Battle Royari, mas não gosta de Fortnite, as mecânicas de construir, etc. Eu sei que tem muita gente que não gosta, eu particularmente curto pra caramba Fortnite, mas tem amigos que não gostam de Fortnite e curtiram esse jogo. Nessa partida, eu tô jogando com a classe do assassino, que foi a classe que eu mais curti, que eu tenho mais jogado. Ah, e aqui na descrição do vídeo vai ter o link lá pra nossa live da Twitch, onde eu tenho feito live quase todos os dias. Lá rola esse próprio Realm Royale, Fortnite. Overwatch, que eu voltei a jogar agora a Ranked, na Season 11. Inclusive, amanhã vou postar um vídeo da MD Death Overwatch. E outros jogos, até mesmo Dash 2, que eu comecei a upar uma conta agora no PC, então de vez em quando eu tô lá jogando Dash 2 no PC também. Vou deixar aí vocês com o gameplay. Recomendo muito esse game, como eu disse antes, ele tá de graça na Steam, é só pegar, baixar e jogar. Então é isso. Se tu gostar do vídeo, deixa que eu gostei esperto. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Que gero. Várias onedas. Melhor caso. Não! Ah, não é taxa ou sem armas. Você tá ganhando alguém em defesa. Por quê? Meu Deus. Já fizeram alguém pra necessidade. Está me perseguindo. Não. Não sei. Isso aqui é aquele baúzinho ali, é o baú de poção. Uh. Isso aqui tu quebra as armas e as armaduras pra pegar fragmento pra forjar. Tá. Ok. Ahem. Uma shot que eu não ia daria. Ou rara. Sei lá. Não daria são as... As amoreguinhas. Eu não tenho fragmento pra forjar. Opa. Sudei que tá no malandrinho. Hihihi. Ficou apreensível. Oh. Oh. Não. Meteu o pé. Sua habilidade do Pinot. Outra aqui. Oh. Desculpei toda coisa. Feels good. Quebra, 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 quebra. Bom, vou forjar uma armadurinha só. Sem demorar muito se eu fizer isso. Opa. Não conheço o sound desse jogo, então... Escuta qualquer barulho e pensa que é alguém. Mas é alguém. Escuta o barulho do cavalo. Olá. Sai do meu domínio. Só o dão de garinhas. Opa. O garinha voou. Uma pampada. Oh, agora eu preciso subir. Nossa, tem uma... Esqueci que tinha um safe. Ainda bem que isso aqui não tirou dano. E minha parada ficou pra dentro na safe. Pegarei. Foda-se. Só vou... E por cima. Fica mais rápido. Acho melhor não. Ficou pro santo lá. Minha forte. Vem um miliente. Opa. Opa. Calma. Ih, já meteu o pé. Tem um cara indo pra cima de mim? Não. Não, vou acertar com o Simon aqui. Não acertar com o Simon aqui. Foi uma ideia ruim. Foi uma ideia ruim. Ah, ele tá com o machado. Ah, você não consegue. Ah, não consegue, não consegue. Não consegue, não consegue. Ah. Não consegue, não consegue. E aí. Tá bom. Fiz. Bandeira agora, Fortaleza. Tá invisível, meu parça? Tá na minha frente? Não, isso aqui. Codifer! Codifer! Nossa, tem isso aqui. Show! Tem vindo mais um desavisado aqui. Esse cara vai camperando ali. Provavelmente. Vamos camperar o cara que está camperando. Então quase tudo lendário. Pega o cavalinho dele meter o pé. Mas ele vai voltar. Certeza. Eita, fechou a safe. Esqueci disso. Eita. Sniper. Não. Não tem. Não. Não. Eita, porra. Sai daqui. Eita. Eita. Vamos comprar o blendedno. Não, não tem nada. Vamos. Vamos. Vou botar esse cara antes que venha os outros Fora de... Fora... Esse cara não é burro Tem que dar x pra ele Esse cara é mais dos videojogos Os outros caras tem que ser muito campeon Porque eles não vieram no meio dessa confusão toda O midbro é legal o brotherzinho ali Três... E tem sniper Eu não consigo... Dois Nossa eu peguei esse aqui Foda esse sniper Preciso de uma manopla Sim, show Deu Boa... 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 Easy peasy Easy peasy Não... Fugiu de... De gol Onde está você Último amiguinho Tá aqui dentro? Tá... Não sei nem a habilidade de ficar invisível Não sei nem a habilidade de ficar invisível Não... Será que esse cara fica esperando o game inteiro escondido? Eu não tinha muita coisa Tác, tác, tác GG Tác, tác